Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Esse é o DJ Miller, o menor lançou mais uma Tem massaginha no pé, conquistou teu coração A mulher ficou loucona, levou no carro o menino Ficou apaixonada e sentou, 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 sentou no pau do mendigo Ficou apaixonada e sentou no pau do mendigo Ficou apaixonada e sentou no pau do mendigo O mendigo tá feliz e ela saiu sorrindo Ficou apaixonada e sentou no pau do mendigo E aê, você sabe quem é? É o canal da putaria dos fluxos, tá? Senta no mendigão, quica, fica no mendigão Sabe que ele tá doido e tá com o maior cabelão Senta no mendigão, quica, fica no mendigão DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Esse é o DJ Miller, o menor lançou mais uma Tem massaginha no pé, conquistou teu coração A mulher ficou loucona, levou no carro o menino Ficou apaixonada e sentou, 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 sentou no pau do mendigo Ficou apaixonada e sentou, sentou, sentou no pau do mendigo O mendigo tá feliz e ela saiu sorrindo Ficou apaixonada e sentou no pau do mendigo Senta, senta no mendingão, quica, quica no mendingão Sabe que ele tá duro e tá com o maior cabelão Senta, senta no mendingão, quica, quica no mendingão DJ 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 Millen, solta a putaria DJ Millen, solta a putaria E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?